Olá, eu sou Gabriela Lota, sou professora da Fundação Getúlio Vargas no curso de Administração Pública e Governo e eu também sou formada em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz minha graduação e meu mestrado. Depois eu fui fazer meu doutorado em Ciência Política na USP e desde que eu me formei tenho trabalhado com temas relacionados ao Estado, Administração Pública e a burocracia estatal. Tenho uma larga experiência de formar servidores públicos em algumas escolas de governo, também tenho trabalhado em algumas escolas internacionais. Ano passado fui professora na Universidade de Oxford, no Reino Unido, já dei aula na Dinamarca, no Chile, enfim, tenho uma trajetória também internacional de estudo sobre esse tema. Nesse sentido, para a gente entender como é que um país funciona, a gente precisa tanto entender como é que é o seu estado, quais são as instituições, quais são os poderes, quais são as relações existentes entre os poderes, como precisamos entender como é que é o governo, qual é o sistema de governo, se a gente tem presidencialismo, se a gente tem parlamentarismo, se é uma monarquia, se é uma república e como é que esse governo vai funcionar. independente do tamanho de direitos que o Estado garanta, existe alguém que precisa fazer esses direitos acontecerem, existe alguém que precisa operacionalizar e executar o que são os direitos garantidos pelas nossas constituições, ou existe alguém que precisa garantir essa soberania e a nossa convivência dentro do território que o Estado governa. Quem é esse alguém? Esse alguém é, de maneira muito genérica, o que a gente chama de administração pública. Então, a administração pública é o conjunto de atores, estruturas, procedimentos, que vão ser o braço operacional do Estado, organizado e regido pelo governo do momento, e que vão dar vida, vão dar concretude àquilo que foi definido pelos regramentos do Estado. Então, o Estado vai dizer, por exemplo, que todos nós temos direito à vida, mas alguém vai ter que fazer o direito à vida virar algo concreto. Quem é que vai fazer isso? Por exemplo, a polícia. A polícia vai ter pessoas, estruturas, recursos, procedimentos e vários outros elementos que vão materializar o direito à vida. A polícia vai ter pessoas, estruturas, 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 estrut